Agilidade Agilidade é a capacidade de alterar a direção do corpo rápida e precisamente. Esta capacidade terá maior resultado se associado com altos níveis de força, resistência e principalmente velocidade. Ou seja, esta variável neuromotora não é independente, tendo ligação com outras variáveis. Para testar a agilidade do indivíduo, aplicamos um teste chamado Teste do Quadrado, um teste simples e de fácil aplicabilidade. O teste consiste em colocar quatro cones em uma distância de 4 metros entre eles, formando um quadrado. Em uma das pontas deste quadrado, será demarcada a linha de partida, que também será a linha de chegada. Após a memorização do caminho, o aluno deverá se posicionar de pé atrás da linha de partida. O cronômetro só irá começar a contar a partir do momento em que o avaliado tocar um dos pés na área interna do quadrado. Ao sinal do avaliador, o avaliado deverá se deslocar o mais rápido que conseguir em direção ao cone localizado na diagonal à frente, tocando na sua parte superior. Chegando nele, o aluno se desloca ao cone à sua esquerda, tocando novamente. Em seguida, corre para a diagonal oposta, realizando o mesmo movimento, e se dirige para o último cone à direita. O cronômetro será pausado assim que o aluno passar a primeira perna através da linha de chegada. Cuidados antes do teste Em seu protocolo, não há nenhuma obrigatoriedade antes da execução do teste. Porém, os avaliadores optaram por orientar o avaliado a realizar algumas vezes o teste para memorizar o caminho a ser percorrido. Orientações após o teste Vale ressaltar que este estudo é quantitativo, ou seja, tem seus resultados expressos em números e não em classificações, tais como acima da média ou abaixo da média. Buscando, então, medidas numéricas para testar hipóteses, ou busca padrões numéricos relacionando com indivíduos da mesma população. Este foi um trabalho produzido pelos alunos da quinta fase do curso de Educação Física do IES, para a disciplina de Atividades Práticas Supervisionadas. Obrigado por assistir.